Nós estamos de volta e vamos agora passear um pouco pela cidade de San Pedro de Atacama, que é a nossa cidade base ali para os passeios no deserto do Atacama. San Pedro está 2.500 metros acima do nível do mar, tem uma população perto de 3.000 habitantes e é uma cidade muito pitoresca, com ótimos restaurantes, onde os turistas podem se deliciar com os mais variados pratos típicos e também cozinha internacional. Tudo em San Pedro de Atacama é muito simples, porém, a cidade oferece aos visitantes tudo o que precisam para uma boa estadia. Desde boas pousadas até hotéis de luxo, facilidade para câmbio, um turismo receptivo bastante eficiente e uma infinidade de produtos artesanais. De San Pedro de Atacama se parte para conhecer ali as principais atrações turísticas do deserto, como os geysers del tátil, o vale de la luna, a laguna de Sejá, entre outros. Vamos conhecê-la. E aí 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 A cidade é realmente muito acolhedora. A noite se transforma em um grande centro gastronômico, quando os turistas se reúnem para relaxar e conversar sobre as aventuras vividas ali durante o dia. Vamos assistir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Realmente a gastronomia de São Pedro é muito boa. E nós ficamos hospedados ali no excelente Hotel Courvat, que fica bem próximo ao centro das cidades e oferece muito conforto e um atendimento bastante eficiente. Agora nós vamos passear ali pelas atrações turísticas do deserto do Atacama. Vamos começar pelo Vale de La Luna, o lugar na terra que mais se assemelha à superfície lunar. Vamos conhecê-lo. Música 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 Sem dúvida, esta é uma das principais atrações naturais lá do deserto do Atacama. Seguindo o nosso passeio, chegamos ao lugar chamado Três Marias, onde aproveitamos para fazer uma foto do grupo lá com os seus carros. Vamos assistir. Vamos assistir. Música 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 Agora vamos mostrar para vocês uma das paradas mais bonitas ali do Vale de La Luna. A Grande Duna, a Grande Duna, onde o nosso grupo após ali uma pequena caminhada, pode admirar a belíssima paisagem do lugar. Do Alto da Duna, do Alto da Duna, se pode ter uma visão panorâmica do Vale. Vamos assistir. Música 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 Estamos aqui em cima da Grande Duna, o pessoal do Girando o Mundo, vale muito a pena subir. É maravilhosa a vista, o pessoal que nós percebemos está gostando muito e realmente vale a pena. Isso aqui é uma obra de Deus mesmo, muito linda. Muita pena, muita coisa linda aqui, maravilhosa a vista, vale a pena, vale a pena. Paisagens de tirar o fôlego, é só os olhos que veem, não existe nada de filmagem, foto, vídeo, nada que possa reproduzir a sensação de a gente estar aqui. Música Realmente, esse é um dos lugares que vocês gostam de fazer. São os lugares mais bonitos ali do deserto do Atacama. No próximo programa, nós vamos mostrar para vocês as cavernas de sal do Vale de La Luna e também muitas outras atrações ali do Atacama. São belezas da natureza que vocês não podem deixar de conhecer. Muito bem, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Espero vocês na próxima quinta-feira aqui na ETV Campo Gerais, sempre às 8 da noite. Se você quiser rever esse programa, basta assistir a nossa reprise, que acontece sempre aos sábados, às 11 da noite. Ou a qualquer hora, em nosso canal do YouTube. É só digitar Girando o Mundo, escolher o bloco e assistir. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Vocês ficam agora com o Jornal da Cultura. Jornal da Cultura. Jornal da Cultura. Jornal da Cultura.